O Alcarte conversa agora com o Eovaldo Russo, piloto da casa que conhece como poucos esse circuito de Lauro de Freitas. Eovaldo, quais são as principais características dessa pista? Uma pista com algumas curvas bem interessantes, uma pista que puxa um pouco fisicamente no piloto, ela exige bastante, um bom preparo físico. E ela alterna algumas curvas de alta com baixa e umas freadas fortes, principalmente a do final da reta do rio. E uns trechos bem... você precisa dar uma caprichada para, enfim, não dar uma saída na terra, você perde muito tempo e compromete uma volta perfeita. Esse foi o Eovaldo Luz para o Alcarte.net. Obrigado.